Olá, meus amores! Vamos lá? Meu nome é Regiane, meu canal é Douradores do Tarô Cigana Maria Rosa. Vamos lá saber, meus amores, hoje, como está sendo o dia do ser de luz de vocês. Vamos lá? Quinta-feira, friozinho, vamos lá ver como é que ele tá, o que ele tá pensando, se vai tomar alguma atitude. Vamos lá saber o que esse ser de luz quer fazer ou não, né? O que pretende fazer, sentimentos, pensamentos. Ai, desculpa, meus amores. Vocês sabem que eu tô saindo de uma Covid agora, ainda tô me recuperando, tá? Vocês, aproveita que vocês chegaram aqui, se inscrevam no meu canal, apertem o sininho de notificação e deixem um gostei aí pra mim, meus amores, tá? Um agradecimento ao nosso canal e... um agradecimento à espiritualidade e um reconhecimento pro nosso canal, tá? Vamos lá, meus amores. Ok, tchau, Ryo! Quinta-feira do ser de luz de vocês. Primeiro montinho com o Buda Prata, com sete saias. Segundo montinho com o Maria Quitéria, o Buda Rosé e o Buda Dourado com o Sr. Zé Pilintra. Vamos lá? Ok, tchau, Ryo! Minha agenda está aberta, meus amores, pra consulta só com a energia de vocês. É só me chamar pelo WhatsApp, é 11-989-29-2508, tá? Marcar dia e horário, tá bom, meus amores? Ok, tchau, Ryo! Salve, salve, salve! Como vocês sabem, eu falo todos os vídeos, tem muita energia aqui, tá? Vê o que cabe na historinha de vocês, o que não couber, vocês deixam pra espiritualidade levar, tá? Ou deixe pro amiguinho do lado, tá bom, meus amores? Vê o que vai caber na historinha de vocês, tá? Ô, tchau, Ryo! Salve, salve, salve! Salve o meu povo cigano, salve o meu povo da boa-fé! Vamos lá, meus amores? Pense nele, pense nela, meus amores! Vamos lá? Escolher os montinhos de vocês, que eu já vou começar por Maria Quitéria Buda Prata. Salve, salve, salve! Maria Quitéria, não! Dona Sete Saias, desculpem! Vamos lá? Vamos começar pela Dado Mancia, ô, tchau, Ryo! Salve, salve, salve! Salve o meu povo cigano, salve o meu povo da boa-fé! Peço licença agora, o anjo da guarda, de todos os meus consulentes, inscritos e não inscritos, que estão assistindo esse jogo, pra um direcionamento e uma palavra. Peço licença também, as minhas mentoras, Maria Rosa e Maria Navalha, pra um aconselhamento, um direcionamento, e toda a Grégora Cigana, e todas as entidades que estejam aqui pra ajudar, tá? Como vocês sabem, eu gosto de explicar sempre pra vocês, que o tarô não é uma sentença, muda conforme, tá? Foro livre, abitro, tá bom, meus amores? Pode ser que quinta-feira que vem, mude completamente essa energia, tá? Vamos lá? Ô, tchau, Ryo! Pense nele, pense nele, vamos trabalhar a lei da atração. Montinho número 1, Dona Sete Saias, com o Buda Prata, vamos lá? Ô, tchau, Ryo! Quinta-feira do Ser de Luz, pense nele, pense nela, e vamos trabalhar a lei da atração. Traga a energia desse ser, essa Ser de Luz aqui pra mesa. Salve, salve, salve! Gratidão, universo! Gratidão, gratidão, gratidão! Ô, tchau, Ryo! Vamos lá, meus amores? Eita! Vamos lá, ó, o jardim, tá? Os pássaros, tá? E, minhas amores, olha quem tá aqui, o urso, tá? O Ser de Luz de vocês ali hoje tá lá, procurando seus contatinhos, procurando suas amizadezinhas, as amizades coloridas, as amizades preto e branco, tá lá, negociando, tá? Negociando o quê? Negociando a prosperidade dos outros, né, meus amores? Manipuladores, manipuladores, manipuladores aqui de cara, de cara, meus amores. Muito blá, 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 muito falatório, tá? Querendo alguma coisa pra vida dele, pra vida dela, tá? São os ursos, são difíceis de lidar, são orgulhosos, vocês sabem tudo, né, meus amores? Quem são os ursos? Eu não posso falar pra vocês que aqui são os ursinhos carinhosos, porque não são, tá? Outra coisa que eu vejo aqui, meus amores, prestem atenção, se esse Ser de Luz procurar vocês, tá? Olha lá, tá segurando a energia de vocês aqui, meus amores, tá? E tem alguns aí tentando voltar aí pra vocês, depois eu quero saber quem, coloca pra mim nos comentários, tá? Tem seres de cruz aqui, tá? Esses narcisistas entrando em contato com vocês aí, tá? Por um encontro, por uma manipulação, tá? Por quê? Tem sentimento, meus amores? Eles não tem sentimento nem por eles mesmos, tá? O sentimento deles é apego, tá? É apego e acabar de tirar o que deixou aí, tá? Que não conseguiu tirar o restante, tá querendo tirar o resto de vocês aí, tá? Então se fica esperto aí pra alguns que já estão voltando aí Eita, Lele, e tá pensando hoje em entrar em contato com vocês, hein? Mas uma coisa eu falo pra vocês, tá, meus amores? Aqui me fala um contato pela internet, tá? Que é o jardim, pra mim é o contato pela internet É entrar em mensagem com vocês, tá? Mas uma coisa eu falo já pra vocês, tá? Essa pessoa já está na mira do espiritual, tá? Aqui já está numa colheita, até na colheita do espiritual As coisas devem estar bem lá? Não Não estão nada bem Toma um leitinho aqui, meus amores Antes que esfrie, né? E é uma pessoa, meus amores, que tá pensando realmente em entrar em contato com vocês aqui, tá? Lá nos seus contatinhos Querendo fazer vocês de contato também, tá? Pensando assim, vamos lá ver se eu entro em contato, tá? E essa pessoa cai na minha de novo Então vocês fiquem espertos aí que isso aqui é um alerta do espiritual pra vocês, tá? Pra quem escolheu um montinho de Dora Sete Saias aqui, viu? É um alerta do espiritual pra vocês aqui Fiquem espertos, fiquem espertos, tá? Fiquem espertos na hora que esse ser de luz aqui, essa ser de luz entrar em contato com vocês aí Tá? Não vejo boa coisa, tá? Não vejo boa coisa Eita, Lelê Ô, tchau, Lelê Ô, vamos ver a energia dele ou dela Hoje, como é que tá? Eita É, meus amores Cês sabem o que eles gostam de fazer? Cês sabem que os ursos imperadores, eles são os narcisistas, né, meus amores? Eles têm aspectos narcisistas, tem um que são os narcisistas mesmo, tá? Daqueles que são cara de pau mesmo, sabe? São os gigolô perfeito, sabe? Então, meus amores, eles são difíceis, eles são difíceis, tá? E aqui é uma pessoa que não se pode confiar Eles saem o bumerangue Eles vão, tá? Tão lá com os contatinhos, mas eles voltam pras suas vítimas, tá? Por vingança Ou possa ver que vocês estão crescendo E que vocês A máscara dele caiu, né, meus amores? A máscara dele caiu Vamos tirar um oráculo da natureza aqui também Pra esse ser, essa ser de luz de vocês aqui Vamos ver o que que fala Ah, não, vou tirar por último aqui, meus amores Vou deixar junto aqui com O povo cigano Não vou tirar pra ele, não Vou tirar pra vocês aqui Vocês que merecem conselho Merecem saber as coisas Isso aqui deixa que tá na mão do espiritual mesmo já Vai fazer o quê? Você não pode fazer nada, tá, meus amores? Já tá na mão do espiritual aqui Vamos ver o que Dona Sete fala Vamos lá ver Tá lê, lê, viu? Esse aqui já saiu de cara o urso, né, meus amores? Então aqui já, a belezura aqui já deu o ar da graça dela, tá? Vou trabalhar em cruz hoje Aqui é só cruz mesmo Só Jesus na causa Eita, viu? Olha o Jesus na causa Vamos lá? Boa sorte, boa leitura pra vocês Olha aqui, ó O que que eu falei, ó Os enamorados Olha o trianguloso aqui, ó Tá? Pode entrar em contato com vocês? Sim, meus amores, tá? Essa pessoa pode entrar em contato com vocês Mas tem outras pessoas aqui, tá? A luta e o compartilhar Eita, lê, lê Luta com ele próprio mesmo Luta por ser assim do jeito que é, tá? Mas, meus amores, a traição já está no sangue Ó, compartilha Ó, os amantes Uma pessoa totalmente triangulosa Aqui também, meus amores Pode ser também Triângulo amoroso aqui, tá? E essa pessoa Ele é narcisista mesmo, tá? Então vocês já estão lidando com narcisista Eu vou fazer ainda um tema Que eu fiz há muito tempo atrás Se vocês estão lidando com O amor de vocês é um narcisista ou não, tá? A última vez que eu fiz Muitos de vocês lembram aí, tá? Que apareceu uma mancha preta no vídeo, tá? Era a energia desse ser de luz aqui de vocês, tá? As energias do narcisista Então eu estou segurando um pouco Para fazer essa energia, tá? Meus amores Eu tenho que estar muito bem aqui Calma e zen, tá? Tenho que tomar uns 500 banhos de anil aqui Para depois fazer uma tiragem para narcisista aqui Porque eles são problema São problema Eles não são de Deus não, viu? Não são de Deus, tá? Então, meus amores É uma pessoa que está lá nos seus contatinhos É uma pessoa avarenta Buscando a prosperidade dela, tá? Buscando É uma pessoa que não pensa Não tem sentimentos É uma pessoa que só pensa em dinheiro Dinheiro, 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 dinheiro A vida dela, a vida dele é cifrão, tá? Apareceu com dinheiro aqui A pessoa está ali Manipulando para ver se tira alguma coisa Tá? Gosta muito de empatas Viu, meus amores? Eita, 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 eita A temperança Olha aqui Uma pessoa totalmente desequilibrada, tá? Uma pessoa totalmente desequilibrada Uma pessoa aqui, meus amores Que eu não posso nem falar para vocês, tá? Que tem um problema mental Que tem um desequilíbrio emocional Que vai precisar de um médico Procurar um terapeuta, alguma coisa Não, aqui é ruindade mesmo, tá? Ele sabe que ele é assim E não quer mudar Não muda Vamos ver o que que Maria Que Tana Sete Saias fala Grande amor Pessoa intermediária Perigo nos caminhos e dificuldades Boa sorte Vices ou teimosia, tá? Meus amores Eles já são teimosos Já são orgulhosos Aqui A Dona Sete Saias Só está confirmando Que é uma pessoa narcisista, sim Tá? E para vocês tomarem muito cuidado Porque essa pessoa vai vir procurar vocês aí Tá? Mas uma coisa eu te falo Eu falo para vocês, tá? Está com outra pessoa também Tá, meus amores? Já aqui já traz Tá? Os enamorados Aqui só vem confirmação de jogo E Dona Sete confirmando Tá? Uma pessoa que possa estar lá Com o Zé Bostinha Está com o rival Mas também tem outros contatinhos E vai querer entrar em contato com vocês aí Tá? Uma pessoa, meus amores De energia baixa Uma pessoa Nos vícios E uma pessoa teimosa Tá? Uma pessoa Que só traz Perigos No caminho E dificuldades Para quem que ela estiver junto Tá? Meus amores Pensem só numa coisa Tá? Eu quero que vocês pensem uma coisa Depois vocês coloquem aí pra mim Nos comentários Que eu quero saber Quando vocês estavam com esse ser Essa ser de luz de vocês A vida de vocês estava andando? A vida de vocês estava parada? Vocês estavam se sentindo sugados? Vocês estavam se sentindo sugados da prosperidade? Ele estava roubando vocês? Deixou vocês na miséria? A vida de vocês estava andando? Não, né? Agora vocês me contem aí Agora Que esse ser de luz Está longe de vocês Como é que está a vida de vocês? Vocês estão sofrendo? Tudo bem, meus amores Sofrer Todo mundo sofre Mas tem uma hora que acaba Tá? Como eu sempre falo pra vocês Nada dura para sempre Tá? É uma pessoa Que sempre vai atrás De um amor Pra ter a boa sorte Pra ter dinheiro A vida dela Desse ser de luz Aqui de vocês Dessa ser de luz de vocês É cifrão Tá? Agora vocês me contem aí Tá? Nos comentários pra mim Podem falar, tá? Ou então Pode até me chamar Pelo WhatsApp Pra comentar Se vocês não quiserem Comentar aqui pelos vídeos Se a vida de vocês Está andando A vida de vocês Está doendo? Tá, meus amores? Está doendo? Dói Deixou vocês no fundo do poço Conversando com Samara Dói Rejeição Angústia Mágoa Vocês querem justiça Vocês querem que o espiritual Faça justiça De um dia pro outro Vocês querem isso Eu sei disso Tá? Mas agora Olhem pro outro lado Deixem esse lado Do lado Olhem pro outro lado De vocês A vida de vocês Tá andando A vida de vocês Tá prosperando A vida de vocês Mal ou bem Tá indo Devagar Mas tá indo Não com esse ser de luz Que vocês estavam Totalmente estagnados Totalmente parado E aí E aí Meus amores Nessa aflição Poderia ter sido Um abuso Sexológico Abuso Abuso sexual Abuso psicológico Tudo Humilhação Tudo Tá? Tudo Meus amores E aí Numa Uns ciúmes Porque Os narcisistas Eles têm ciúmes Eles são abusivos Ainda Mas é nada É culpa deles É tudo de vocês Tá? Então vocês deixem aí pra mim Nos comentários Tá? Que eu quero saber A vida de vocês Tá andando Depois que você separou Desse ser de luz aqui Desse ser de cruz Aqui de vocês É engraçado Né meus amores Eu Quando eu jogo Aqui com vocês Né? Eu jogo Mas eu também Converso com vocês Eu falo com vocês As minhas meninas Falam aqui Eu falo As minhas meninas falam Eu ouço E eu passo pra vocês Aqui não é só um jogo De tarô Não é só um jogo De só jogar a carta Falar Olha vai acontecer Isso 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 Eu converso com vocês Porque as minhas meninas Conversam com vocês Minhas meninas Querem que vocês Saibam o que está acontecendo Tá? Principalmente Dentro de vocês aí Eita Lele É Minhas amores Vamos ver O que os guardiões são O amor Amor pelo que? Fala pra mim O que que essa pessoa tem? Vocês acham que é amor Que essa pessoa sente por vocês? Não Não é Meus amores As minhas meninas Estão falando aqui pra mim Que isso é um sentimento de posse Vocês devem estar se andando Vocês devem estar se erguendo E essa pessoa Tá puta Puto da vida Porque vocês Estão levando a vida Eita Lele Fala espiritualidade Fala Maria Navalha Fala Maria Rosa Eita Lele Essas meninas É porreta Meus amores Eu fico até besta Besta Tá? Besta Meus amores Porque depois Quando vocês colocam Nos comentários aí Eu vejo Pelo amor de Deus Essas meninas Falam Falam E elas gostam de conversar Elas gostam de falar Elas gostam de entrar aí Dentro de vocês E mostrar pra vocês O que está acontecendo Não pelas cartas Porque as cartas pra mim O tarô pra mim Os decks São só um instrumento Tá? Eu ouço muito As minhas leituras São todas intuitivas Totalmente intuitivas Tá? Pela espiritualidade Que eu sei que trabalho E eu sei que a espiritualidade Que eu trabalho Fala o certo E mostra o certo pra vocês Tá? É amor Não é Tá? É um sentimento de posse Essa pessoa tá vendo Que vocês não estão nem aí Com ela E vocês estão crescendo Tá? Essa pessoa tá puta Puto da vida E vai entrar em contato Com vocês aí Pra ver se manipula vocês E vocês caem na onda Dele ou dela Só que já tem aqui Espiritualidade avisando Tá? Vamos ver o que o povo cigano Aqui tem pra falar pra vocês Um recado do povo cigano Aqui pra vocês Vamos lá E um recado também Do oráculo da natureza Meus amores Pra vocês Vamos lá pegar as letrinhas Também agora Tá? Vamos trabalhar com sete letrinhas Hoje de manhã Eu fiz o vídeo Eu não ia trabalhar Nem com as letrinhas Pedindo pra mim pegar as letrinhas É As coisas aqui mudam Meus amores Uma hora Cada coisa Que olha Eu penso Senta aqui Pensa em fazer um tema As meninas falam Não, você não vai fazer esse tema Você vai fazer esse Eu falo Tá bom, né? Tá bom Elas falam Eu obedeço Olha aqui o cavaleiro Eita O cavaleiro no povo cigano Meus amores Ele fala de um mensageiro De a pessoa Querendo tomar coragem Pra chegar até vocês Então vai chegar a mensagem Depois vocês me falam Enfrente os desafios Não existe obstáculo intransponível Terá êxito e proteção Acredita em você Quaisquer que sejam os obstáculos Você vencerá Usando a coragem E o discernimento Pela razão E pelo equilíbrio Tá? Esse ser de luz Vem atrás de vocês Vem Só que tome muito cuidado Tá? Não caiam não Na manipulação dele Tá, meus amores? Verão Vivência do presente Olha o que os oráculos Da natureza Fala pra vocês Depois eu vou pegar ali O livro Meus amores E vou dar uma olhada Porque tem algumas Dicas ali, tá? Que eu vou começar A ler pra vocês Quando eu começar A abrir Tá? O oráculo Da natureza Tá? Tem umas dicas Boas ali Que vocês podem fazer Pra vocês aí Tá? Vivência do presente Não parem a vida De vocês Tá? Por causa desse ser de luz Continuem Porque esse ser de luz Tá vendo que vocês estão Progredindo na vida deles Sem eles Tá? E ele tá muito Puta e puta da vida Só isso que eu tô falando Pra vocês Eita, Lelê Salve, salve, salve Vamos lá? Pegar as letrinhas Agora nós vamos trabalhar Com sete letras Uma Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete Letrinha M Nome, sobrenome O apelidro 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 Letrinha P Letrinha P Letrinha U E letrinha R Eita, narcisista Por aqui Se vocês estão Estão achando Que não é um narcisista Que é As letrinhas Já até vieram Pra confirmar também Tá, meus amores Apesar que as letrinhas É só um complemento Tá, meus amores O que importa mesmo É o recado Que a espiritualidade fala Tá, vamos lá? Maria Quitéria agora Opa, tchau Salve, salve, salve Chegou aqui agora Aproveita Já se inscreva No meu canal Aperta o sininho De notificação E deixa um gostei Pra mim, ó Pro reconhecimento Do nosso canal Um agradecimento A espiritualidade Tá, meus amores Principalmente Pras minhas meninas Aqui Todo povo cigano E todas as entidades Que estejam aqui Eita, lelê Porque sem eles Eu acho que Eu não seria nada Tá Opa, tchau, riô Salve, salve, salve Vamos lá? Maria Quitéria Do Buda Rosê Segundo montinho Pense nele Pense nela Meus amores Vamos lá? Tomar um leitinho Frio aqui já Porque já esfriou Pra hidratar Na minha garganta Tá, meus amores Porque, olha Hoje eu já falei Pra caramba Pelo amor de Deus Vamos lá? Opa, tchau, riô Tô atendendo Desde manhã Meus amores Colocando a minha agenda Em dia Salve, salve, salve Opa, tchau, riô Salve meu povo cigano Salve meu povo da boa fé Vocês sabem Por que que as pessoas Me chamam Ou as pessoas Querem uma consulta Só com a energia dela Porque sabem Meus amores Que a espiritualidade Fala Tá Tem minhas inscritas Aí Que Elas Vem, tá Algumas de vocês Aí já tiveram Consulta comigo E sabe Do que eu tô falando Tá Que nas energias Só de vocês Que eu faço a tiragem As meninas Falam também Viu E como falam Eita, eita, eita Agradeço Gratidão Gratidão A todos aqueles Que confiam Na minha espiritualidade Porque eu Meus amores Eu, Regiele Eu só sou um instrumento Tá Eu só sou um instrumento Porque Sou falha Sou Não vou falar que não Meus amores Sou falha Tenho bastante falha Sim Sabe Mas eu sei Que também A espiritualidade Trabalha Eita, Lele Foi que nem eu falei Pra vocês hoje No vídeo de manhã Que o Senhor de Luz Tava lá se transformando Procurando a cura Que as vezes ele sai Da Do brumo dele Mas ele volta Tá Porque a espiritualidade Traz Todos nós somos falhos Ob tchau rio Salve, salve, salve Salve meu povo cigano Salve meu povo da boa fé Eu espero que esse vídeo Não esteja cortando Meus amores Que eu já não sei Mas se é o vídeo Se é o meu álcool Se é a minha visão Eita, Lele Vamos lá Ob tchau rio Pense nele Pense nele Vamos trabalhar A lei da atração Traga o ser A ser de luz Aqui pra mesa Meus amores E vamos saber Que que esse ser de luz Aqui tá pensando Sentimentos Pensamentos E atitudes Ah não Desisto Desisto O pior de tudo Meus amores Que eu nem posso Falar pra vocês aqui Tá Que eu vou jogar de novo Porque do jeito Que eu falo Pega a energia E joga E vocês veem que eu Mexo, mexo, mexo Tá Eu não tenho O que falar pra vocês Tá Olha aqui ó Saiu O urso De novo De novo Tá O urso De novo O Jardim De novo Eita Lele Pode ser complementação Pode Tá E as nuvens Vamos lá Meus amores Vocês estão lidando Com o narcisista Quem escolheu o segundo montinho Sim De Maria Quitéria Sim Não vou falar que vocês Não estão lidando Tá Uma pessoa Meus amores Tá passando por apuros Tá Olha aqui ó As nuvens Tá A vida dessa pessoa Tá conturbada Tá A vida dessa pessoa Não tá bem Não tá bem A vida dessa pessoa Se tiver com a rapazana Lá E com o Zé Bostinha Tá bem Não está bem Meus amores Não está bem Tá Por quê Porque aqui tem uma colheita Do espiritual Tá Aqui tem uma colheita Do espiritual E o espiritual Já trabalhando Tá Aqui é certo disso Meus amores Aqui é certo disso Que o Xangô Já tá colocando a mão ali Tá E que tá tendo Justiça aqui pra vocês Tá Aqui é certo Ó Não tem o que não falar Tá Porque o Jardim Me traz Uma colheita Do espiritual também Tá Uma pessoa Que possa ter recebido Um contato Hoje de alguém Tá E que Mexeu com as suas estruturas Tá Ou essa pessoa Viu alguma coisa Pela internet Tá De vocês aí Ou então Do Zé Bostinha E da cara De tamanco lá Tá Que mexeu com as estruturas Dela Desequilibrou Esse ser Essa ser de luz Hoje Tá Uma pessoa Desequilibrada Sim Tá Uma pessoa pensativa Sim Nas burradas Que eu estou fazendo Sim Tá Tá ali Sendo perturbada Pela sua mente Conturbada Sim Tá E Ansel Tá trabalhando ali Fazendo vendaval Ali Trazendo vendaval Trazendo as coisas Pela colheita Do espiritual Sim Meus amores Então O dia desse ser de luz Hoje não está Nada 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 bem Tá Era melhor que ele Nem tivesse se levantado Da sua cama Hoje Tá Eita Lele Vamos lá Ai Jesus amado É Espiritualidade Quando fala Tem que falar Não adianta Meus amores Tá Vamos lá Uma pessoa totalmente Perturbada Hoje Não sabendo Que caminho Tomar Olha aqui As meninas Me mostrando Uma pessoa Totalmente Perdida Nos seus caminhos Tá Uma pessoa Rodando Sabe o que está Me mostrando aqui Você sabe Quando o cachorrinho O Mery Fica assim De vez em quando Porque o Mery É pequenininho Ele olha o rabinho Ele fica correndo Atrás do rabinho Achando que é alguma coisa Esse aqui está igual Está ali correndo Atrás do rabo dele Ou do rabo dela Eita Lele Fala Fala espiritualidade Vamos lá Vocês estão vendo Que está tudo quietinho Hoje O Mery É um outro cachorrinho Que eu peguei Tá meus amores Para fazer companhia Para minha cachorrinha Aqui Que eu achava Que minha cachorrinha Estava muito sozinha Ela tem 13 anos A Jade Então eu peguei Um cachorrinho Para fazer companhia Para ela Para que? A Jade deve estar Falando assim Toda hora Você mamãe Quando você morrer Você não vai para o céu Ele não deixa a Jade Em paz Comeu todos os meus Filhos dos meus celulares Aí Dos carregadores E comeu O meu fio Da minha internet Por isso que eu acho Que deve estar cortando Aí Eu já tentei Dar uma arrumada E prendi Todo o fio Da internet Hoje Nas paredes Porque olha E ele está de castigo Agora está de castigo Para prender Por isso que está Tudo quietinho Assim aqui Vamos lá Aí hoje Hoje eu saí A hora que eu cheguei Meus amores Eu vi espuma Em cima do sofá Aí eu fui olhar O que que tinha acontecido O Melio abriu um rombo Desse tamanho No meu sofá Tá Brincadeira Agora está de castigo Vamos ver O que Maria Quitéria Fala E sabe Meus amores Mesmo ele sendo Filhotinho Sabe que ele está errado Porque eu só falo assim Melin Ele já Ó Sai correndo E sabe Ele entra Embaixo da geladeira É O Melin É fogo Meus amores Vamos lá saber O Ptchau Rió Aqui Salve Maria Quitéria Exu Emojubá Pombogira Saravá Exumirinha Mojubá Vamos lá Boa sorte pra vocês A gente sabe que esse aqui Não está nada bem Né A gente sabe que As coisas aqui Não estão legal Aqui está Problema Meus amores Problema Vamos lá A existência Eita Lele Olha a cobrança Do espiritual Que eu falei pra vocês Tá O controle Correndo atrás Do rabinho Querendo pegar o rabinho Dele O rabinho Dela Pra ter o controle Da situação Esse aqui Está descontrolado Hoje Aconteceu Alguma coisa Ai meus amores Como eu queria ser Uma mosquinha Pra saber Olha Olha aqui A Virgínia Xerita Eita Lele Voltando-se Para dentro Ei espiritualidade Que fala Está bem Meus amores Olha aqui As nuvens Não Não está bem Tá Pode estar brigando Lá Com o Zé Costinha A cara de tamanco Sim Tá Está vendo Coisas ai Que não quer Que vocês Podem ter colocado Na internet E essa pessoa Está vendo Que ele tinha O controle Por vocês Agora vocês Estão escapando Da mão dele Na mão dela Vocês estão Querendo voar Por ai Eita Lele Uma pessoa Que está Sentindo a dor Agora Uma dor Da perda Porque está Sentindo Que está Perdendo Hã Voltando-se Para dentro A pessoa Está bem Não Não Está bem Está Totalmente Estou descontrolado Estou descontrolada Perturbado Emocionalmente Perturbado Em tudo Na sua vida Inteira Meus amores Que nem eu acabei De falar Isso aqui Não devia nem Ter levantado Da cama Hoje Tá Eita O mundo Essa pessoa Aqui achou Meus amores Que estava Com tudo Tinha o controle De tudo Tinha o controle Da Da vida Dele Da vida Dela A espiritualidade Veio Falou Chega Parou Vamos parar Agora você Vai entrar Na sua colheita Agora você Vai entrar Na sua colheita E aqui Meus amores O mundo O sol O sol O xalá Sabe O tarô Traz pra mim O mundo Também Como a pessoa Querendo encontrar Querendo encontrar A felicidade Querendo encontrar As coisas boas Mas não consegue Porque Tá numa colheita Do espiritual Vamos lá Morte Ou alguém Que foi embora A consulente O que Que vocês Colocaram Nessa internet O que Que vocês Estão fazendo Por aí Que essa Pessoa Está sabendo E essa Pessoa Está descontrolada Está sentindo Que tá perdendo Vocês Essa pessoa Ela pode Querer o mundo Inteiro Pra ela Mas ela não Deixou a energia De vocês ainda É uma pessoa Apegada A vocês ainda E vocês Estão cortando Vocês chegaram Chega Contem pra mim Que eu quero saber O que Que vocês Estão fazendo Tá Alguma coisa Vocês estão fazendo Aí Em casa Roubou perdas De pessoa Perigosa Passado E amor Perdido E é com vocês Mesmo É com vocês Mesmo A coisa Aqui Tá O que Que vocês Estão colocando Aí Que essa Pessoa Está se sentindo Traída Ele pode Fazer o que Quiser Mas vocês Não É como Se vocês Fossem Ele tivesse Comprado Vocês Tá E achando Que vocês São dele Dela E vocês Não são Mais de Ninguém É dele É meu Eu comprei Eu quero É meu Olha A obsessão Aqui É uma Pessoa Obsessiva E vingativa Tá Uma pessoa Obsessiva E vingativa E é com vocês Aí Tá Vocês Podem ter colocado Aí que vocês Estão levando A vida De vocês Que vocês Estão com amor Novo Com amor Coisa nova Não sei Vocês Estão seguindo Essa vida Sem essa pessoa E essa pessoa Achou Que vocês Nunca iam Conseguir Seguir a vida De vocês Sem ela E sem ele De tanto Que essa pessoa Humilhou vocês E deixou vocês Da embaixo Tá E agora Vocês estão aqui Espiritualidade Levantou vocês Eita Lelê Tá E o problema É com vocês Aqui Olha a consulente Tá É com vocês Aqui Se tiver Com o Zé Bochinha Lá com a rival Com a ratazana Piolenta Aguenta Tá Porque esse Ser de luz De vocês Aqui Tá mal humorado Tá Puto da vida Tá E é com vocês Aqui Não sei o que Vocês estão colocando Mas bem Que eu queria saber Contem aí Porque eu quero saber Como eu falei Eu queria ser uma mosquinha Pra tá lá A fraternidade Olha aqui Tá se sentindo A vítima Tá sentindo Que vocês Estão traindo ele Que vocês Falavam assim Pra ele Ou pra ela Que ele Era o único Ela era o único Amor da vida De vocês Que vocês Faziam de tudo Pra esse ser Essa ser de luz Aí esse ser de luz Descartou vocês Caiu fora E achou que vocês Estariam ali Agora Esperando ele voltar Que ele ia pra Gozolândia Ficava com quem Quisesse Tá Porque ele é Narcisista E vocês Estariam ali Esperando ele Ou ela voltar Com o cantinho Quentinho da cama Mal sabia ele Que vocês já colocaram Um outro na cama Mal sabia ele Não Já tá sabendo Porque pelo que tá Aqui agora Totalmente desequilibrado Perdendo o controle De tudo Agora tá doendo Tá doendo o que Os corno Os corno Aqui Os chifres É Deixa doer E aí E aí Meus amores Continuem Continuem Eita Lele Fala espiritualidade Continuem a vida De vocês E deixa esse ser De luz Lá sofrendo Ele não quer Ficar na Gozolândia Que fique Que fique E vocês aí Meus amores Arrumando Contatinhos Novos Arrumando Pessoas novas Vivendo a vida De vocês De felicidade De amor Contem aí pra mim Eu quero saber Eu quero saber Quero saber De tudo que tá acontecendo Com vocês Meus amores Não me deixem de fora Vamos lá Oráculo da natureza O sucesso O que que eu falei O que que eu falei Que vocês estavam aí Tendo sucesso Prosperidade Estão com amor novo Parabéns Meus amores Parabéns Deixa agora lá Esse daqui Socar sofrendo Tá Uma coisa que eu Falo pra vocês Não foi Vocês que perderam Foi esse ser Essa ser de luz Que perdeu vocês Tá Então não chorem Por pedra nenhuma Porque vocês aqui Saíram ganhando Tá Eita 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 Olha aqui Espiritualidade Quando fala Fala Vai querer entrar Em contato Com vocês Olha aqui O jardim Tá Tá tendo uma colheita Espiritual sim Pra esse ser de luz Essa ser de luz De vocês Mas essa pessoa Tá vendo alguma coisa Pela internet aí Que tá pegando Ali no fundo E essa pessoa Não está gostando E é com vocês Aí o negócio Tá Hoje que deixe lá Brigar com Com A rapazana Piolenta Com o Zé Bochinha Tá Porque essa pessoa Hoje tá P da vida Tá meus amores Um novo dia Novas oportunidades Alegrias E novo horizonte Aproveita este momento Renova-se Invista em você A vida é movimento E renovação Aproveite seu potencial E as oportunidades O que você plantar Você vai Você colherá E você possui Terreno fértil E boas sementes A ação é somente sua Continuem com esse sucesso aqui Continuem plantando Coisas boas Meus amores Que vai vir coisa boa Pra vocês Eita lelê Tem gente que tá Com a mão nova aqui E não quer nem saber Mais desse ser de luz aqui Vamos lá Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Peguei sete Letrinha Letrinha C Letrinha I Letrinha X Letrinha Z Letrinha S Letrinha E E a letrinha B Nome Sobrenome E apelido Tá meus amores Eita lelê Vai querer Tem sentimentos? Tem Pior que tem Tá pensando em vocês? Tá puto da vida Sim Tá pensando com vocês Meus amores Isso aqui tá pensando com raiva Tá? O que vocês estão colocando aí? Que isso aqui tá totalmente perturbado Perturbou as emoções dele Tá? Vocês devem ter bloqueado ele Ele deve ter visto alguma coisa Ou ela deve ter visto alguma coisa Não sei Não sei meus amores Não sei porque o negócio aqui tá feio Tá? Como eu falei Eu queria ser uma mosquinha Pra chegar lá Pra ver o que que tá acontecendo Eita 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 Olha a regia de curiosa Vamos lá Montinho 3 Com o Buda Dourado Seu Zé Pilintra Salve povo do morro Salve 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 Vamos lá Meus amores Tô tentando achar aqui Pra mim não me perder Aqui Aqui Pronto Vamos lá Terceiro montinho Chegou aqui agora Espiritualidade Tem um recado pra você Vamos saber Como é que tá o ser A ser de luz de você aí Hoje Quinta-feira Pensamentos Sentimentos E atitude Aproveita que você já chegou aqui agora Se inscreva no meu canal Aperte o sininho De notificação E deixa um gostei aí Pra mim O crescimento do nosso canal Um agradecimento A espiritualidade Porque eu sei que aqui fala Viu? Olha Vamos lá Pense nele Pense nela No terceiro montinho Do seu Zé Pilintra Salve 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 Olha Vocês Vem Que eu mexo Amo Tô mexendo Aqui os Dados Vou trabalhar Na dada Eu mancia Minha agenda Ainda está aberta Meus amores É só me chamar Por WhatsApp 11 9 8 9 2 9 2 5 0 8 Marcaram uma consulta só com a sua energia Vamos lá Superchat ainda continua R$20,00 e uma pergunta, meus amores Salve, salve, salve Não saiu o urso Eita, já tava com o saco cheio Já também de ver esse urso na minha frente, tá, meus amores? Tchau, vamos lá Montanha Olha aqui Começou aqui Bom, meus amores Eu já sinto aqui uma energia, tá, de Xangô Caô o cabecilho meu pai, tá Caô meu pai Aqui tem mão da espiritualidade Fazendo aí justiça pra vocês, tá Aqui, meus amores Pode ser do ser de luz? Pode Mas eu tô vendo aqui mais energias, tá Eu tô sentindo aqui mais coisas Essa justiça Pode estar sendo feita no âmbito familiar Tá Na Nos contatos com seus amigos, tá Justiça aqui de Xangô Principalmente pro ser a ser de luz de vocês Que hoje nós estamos tirando Tá, o dia dele ou o dia dela Mas aqui, essa pessoa está bem? Não Essa pessoa está na justiça do espiritual e está levando a lei do retorno já Tá Por que que eu falo isso? Porque me saiu as nuvens aqui e me saiu a lua aqui Tá Vocês que olham outros canais aí Vocês que sabem mais ou menos as cartas Porque tá em outros canais Porque vocês assistem também Vocês já sabem, tá Que as nuvens e a lua é uma pessoa totalmente perturbada emocionalmente Tá Tá bem? Não tá Isso aqui, meus amores É uma colheita do espiritual sim Tá É uma colheita do espiritual sim A pessoa está triste A pessoa está perdida Não sabe o que fazer Tá totalmente perturbado E isso, meus amores Vem mexendo na saúde dela Olha o que as meninas estão falando aqui pra mim Isso está mexendo na saúde dela Mexendo na parte financeira E mexendo na espiritual Tá O espiritual a gente já sabe que tá mexendo, né Mas aqui está mexendo também do lado romântico dela Tá A pessoa está passando por problemas seríssimos aqui Tá, meus amores Por uma colheita do espiritual Uma pessoa que tem sentimentos por vocês Por quê? Porque a lua me traz uma saudade Tá Me traz uma ilusão Tá Uma pessoa que pode ter ido pra vida de ilusão Tá E agora está sentindo a dor da perda Por quê? Porque essa pessoa está perdendo tudo Essa pessoa aqui, meus amores Posso estar com o Zé Bochinha E a cara de tamanco lá A ratazana violenta Pode Não vou falando pra vocês que não pode estar Pode sim estar com alguém Tá Mas está infeliz Tá Não está feliz E está ali pensando A burrada que fez Tá O que caminho eu seguir Eu sigo pra frente Volto pra trás Vou pros lados Isso aqui está igual caranguejo Tá Totalmente perturbado E infeliz E infeliz aqui Tá meus amores Mas por quê? Por causa de uma colheita do espiritual O que eu sempre falo pra vocês O famoso livre-arbítrio Tá Eita Leila Essa pessoa também pode estar com processo Nas costas Tá E outra coisa que eu falo pra vocês Aqui pode ser processo Olha o que as meninas estão falando pra mim Tá Pode ser processo Ou essa pessoa está com problema sério com polícia Tá Olha o que as meninas estão me mostrando Essa pessoa pode estar com problema na polícia Também Tá Com processos Xangô aqui Meus amores Eu sinto também É uma pessoa também Que possa ir desbloquear vocês aí Tá Tô sentindo bloqueios aqui também Tá Uma pessoa pensando em desbloquear vocês Eita Leilê Olha quanta coisa aparece aqui Que as meninas falam Tá Não vai caber com a energia de todo mundo Não Porque são várias energias Estamos com quase 17 mil inscritos no nosso canal Tá E tem outras pessoas que são fora do Brasil Então meus amores Abrange muita energia Tá E como vocês sabem Aqui é uma tirada coletiva Vê o que vai caber na situação de vocês aí Tá Na historinha de vocês Tá Que essa pessoa tá com problema de polícia Tá Com processo Tá Tá E tá pensando ainda em desbloquear vocês aí Agora eu não sei pra que né É Por causa da dor né Meus amores O orgulho né Pessoa orgulhosa Que agora começa a doer né Eita 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 Vamos lá Esse aqui tá com dor no coração Porque do montinho dourado ali Do rosê ali Tá com dor na cabeça né O chifre crescendo Eita Vamos lá Salve meus guardiões Exu é mojubá Pombogira saravá Exu mirim é mojubá Se vocês soubessem A força que tem aqui Quando a gente joga assim Pelo YouTube A gente faz assim Uma tiragem coletiva Pra todo mundo Né A força das energias Que a gente sente aqui Que a gente Depois que acaba Eu sou assim Eu não sei os outros tarólogos Tá Mas eu sou assim Depois que Ó Tem duas cartas aqui Que eu vou até deixar aqui de lado E olha que Eu sempre olho as cartas aqui Antes de jogar pra vocês A energia que tem Que depois que acaba Aqui meus amores É como se eu Sabe quando se desaba Se desaba Por quê? Porque é a energia de vocês Mais a energia do deck Mais a energia das entidades É Isso quando a gente Não tem que gravar Duas, três vezes O mesmo O mesmo vídeo Porque as vezes não sobe Né Vamos lá Salve seu Zé Pilintra Salve o povo do morro Salve Maria Navalha Salve a malandragem Vamos ver o que seu Zé Pilintra Fala aqui pra vocês Então meus amores Quando eu acabo aqui Eu vou lá Tomo meu banho Meu banho de anil Tá Que tem lá no meu Instagram É Arroba Adoradores Ponto Taroti Tá Tem o T no final Tá Me sigam lá E tome os banhos Que estão lá Meus amores Vocês vão ver Como vocês vão melhorar Tá E lá tem o Merlin E a Jade Tá O filho das mães dormindo Quietinho Os anjinhos A Jade é um anjinho Mas o Merlin Pelo amor de Deus Vamos lá Tchau Salve 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 Momento da colheita Eita O que que eu falei Que que eu falei pra vocês aqui Que Xangô tava fazendo aqui A A colheita Xangô tava mandando ver aqui Essa pessoa tava colhendo Aqui a lei do retorno Fez Colheu Olha aqui Olha como tá essa pessoa hoje Eita Lele Momento da colheita Fala espiritualidade Desaceleração Pessoa parada Estagnada Tá Triste Melancólica Essa pessoa pode estar também Depressiva Tá Eita Lele E a mente Olha isso daqui Olha isso daqui Como é que eu posso falar pra vocês aqui Que a espiritualidade não fala Olha as nuvens aqui Olha a tristeza Olha a mente dessa pessoa Como eu posso falar pra vocês aqui Que a espiritualidade não fala Uma pessoa estagnada Uma pessoa parada Uma pessoa triste Uma pessoa perturbada Tá Uma pessoa hoje Que deve estar lá dentro da casa dela Ou da casa dele Andando pra lá e pra cá Andando pra lá e pra cá Tá Uma pessoa hoje Que não quer papo com ninguém Não quer falar com ninguém Quer ficar lá Quieto Quieta Não quer olhar papo na cara de ninguém Quer ficar lá Tá Isso se tiver lá Se essa pessoa ainda gostar De ficar jogando lá Negocinho lá do vídeo Do celular Joguinho Deve estar lá o dia inteiro No joguinho Tá Pra distrair a mente Distrair a cabeça Pra parar de pensar Tá Porque é uma pessoa triste Uma pessoa triste Com problemas de depressivos Tá Problemas assim Meu Meus amores Aqui posso estar Sério Ter até uma pessoa com vício também Tá Pegando vício da bebida Pra Sabe Fórmula de escape Sabe Querendo troca Parar de pensar Então vamos encher a cara Vamos beber bastante Pra parar de pensar Pra tirar toda essa tristeza Tá O carro Olha aqui Meus amores Uma pessoa Que perdeu Completamente As rédeas Da vida dela Tá Uma pessoa Que perdeu Completamente As rédeas Da vida dela Tá Por isso Que tá Nessa Desaceleração Tá Tentando descobrir Mas aqui é uma colheita Do espiritual Tá Essa pessoa Tá bem hoje Não Tá Não E tal Se tiver com os agostinhos Com a cara de tamato Sai de perto Essa pessoa não quer nem papo Com ninguém hoje Tá Vamos lá ver o que o senhor Zé Pilintra fala Eita Ó Virtudes e sabedoria Moedas e riqueza Tá Uma pessoa Uma pessoa Também Que possa estar Com problema De dinheiro Aqui Tá Meus amores Vocês lembram Que eu falei Pra vocês De Xangô De processo Essa pessoa Possa estar Algum processo Na justiça Esperando um dinheiro Tá E esse dinheiro Não veio Ou essa pessoa Estava pensando Num dinheiro Que estava por vir E esse dinheiro Não veio Ou essa pessoa Está passando Por problemas Sérios De dinheiro Tá Mas aqui É só Xangô falando Você está colhendo O que você plantou Tá Uma pessoa Procurando Tá A espiritualidade Tá Pedindo até Pra espiritualidade Aqui Tá Procurando Uma energia Positiva Porque a gente Sabe Que as virtudes E a sabedoria É o cristal Então essa pessoa Está com Energia muito baixa Está procurando Elevar a energia Dela Mas desse jeito Que está Não tem como Tá Vamos com o que o senhor Zé fala Traições Espiritualidade menor E justiça Do espiritual Jesus amado Olha meus amores Chega a me arrepiar Ai eu hein Chega a me arrepiar Olha isso daqui Justiça de Xangô Caô Cabecilha e meu pai Quem está pedindo Justiça aí Está acontecendo Você não está vendo Nada Mas a espiritualidade Está trabalhando Uma pessoa Totalmente Desequilibrada Emocionalmente Tá Desequilibrada Emocionalmente Eu nem posso Falar pra vocês Que essa pessoa Está recebendo Uma colheita Boa Tá Por essas nuvens Aqui E aquela lua Tá meus amores Justiça do espiritual Aqui Uma pessoa Sendo traída Também Podem estar Roubando ela Tá Pode Pode aqui Meus amores Uma pessoa Que tenha roubado Tá E pode estar Com problemas Na polícia Agora Porque me trouxe Aqui As meninas falaram Tá Tem problema Aqui com polícia Sim Tá E por causa De dinheiro Aqui Tá Traição Não sei o que Aconteceu aí Meus amores Se vocês souberem Me conta Porque agora Eu também vou Querer saber Tá E aqui Espiritualidade menor Aqui só fazendo Justiça Também Que a espiritualidade Maior Tá Eita Lele Essa pessoa Traiu vocês Roubou vocês Essa pessoa Está sendo traída Está sendo roubada Tá Essa pessoa Está no meio De polícia Assim Tá E uma pessoa Ali Sem dinheiro Procurando A estabilidade Dela Mas ela está Numa colheita Do espiritual Tá Exumaré O sociável Vocês acham Que essa pessoa Está bem Olha aqui Olha a lua lá Tá Uma pessoa Que ainda Quer mostrar Para vocês Que está bem Uma pessoa Que quer mostrar Aí na internet Que está ótimo Sem vocês Que a vida Está andando Maravilhosamente Bem Sem vocês E que não Precisa de vocês Para nada Tá Olha o que Esse ser Essa ser de luz Ainda quer mostrar Orgulho puro Ego puro Avarento puro Tá Eita Lele Fala espiritualidade Meus amores Essa pessoa Tem sentimento Por vocês Tem Não vou falar Que não Tá Não vou falar Que não Porque ela está Sentindo aqui Tá É aquele meu Aquela coisa Não vai pelo amor Vai pela dor Vai pela justiça Do espiritual Aqui Tá Tem sentimento Por vocês Tem Vocês podem estar Bloqueados Pode Tá Só que Com essa energia Do carro Aqui Essa pessoa Procurando Tomar as rédeas Da vida Me fala Que essa pessoa Vai querer ir Atrás de vocês Aí pra alguma coisa Ou pra pedir ajuda Ou pra pedir um dinheiro emprestado Pra pedir alguma coisa Aí tá Essa pessoa Vai atrás de vocês Outra coisa Que as meninas Estão falando Aqui Essa pessoa Aqui Ela Vocês Por vocês Serem intuitivas Tá E a espiritualidade Falar com algumas Aí Vocês deram Algum conselho Pra essa pessoa Aqui Que essa pessoa Não quis ouvir E tá acontecendo Agora Tá Olha que espiritualidade Olha que as meninas Estão falando Pra mim Tá Essa pessoa Aqui Possa assim Desbloquear vocês Aí pra falar Assim Olha Desculpa Porque o que você Falou pra mim Tá acontecendo Eita Lelê Tá Essa pessoa Aqui Ela pode não pedir Desculpa Até Tá Meus amores Por causa Que a gente Viu que o sociável Ali é orgulhoso Tá Mas é uma pessoa Meus amores Que Deixa eu ver Pera aí Meus amores As meninas Estão falando aqui Apesar desse orgulho Tá A espiritualidade Vai fazer essa pessoa Chegar até vocês Aí Tá Pra falar alguma coisa Pra vocês Que essa pessoa Não acreditou em vocês Quando vocês falaram E que agora Está acontecendo Tá Ela pode desbloquear vocês Pode Tá Pode sim Pode desbloquear Pode vir procurar vocês Por quê? Porque essa pessoa Está numa colheita Do espiritual E essa pessoa Está sofrendo Tá Outra coisa Que as meninas Estão falando aqui Pra mim Meus amores Não tem nada a ver Com o assunto Do Pode não falar Ela tem É Ser Ser de luz Esse ser de luz Aqui Meus amores Se tiver filho Está com problema Na justiça Com o filho Aqui Tá Ou com filha Tá Posso estar com problema Na justiça O filho Ou a filha Indo por um outro caminho Tá Nos caminho das drogas Dos entorpecentes Tá E está dando problema Com polícia Aqui Tá Meus amores Ô meus amores Eu estou vendo Eu estou vendo aqui Muita As meninas estão mostrando Aqui Muita gente Polícia Muita polícia Sabe E pegando pessoas Tá Pegando crianças Não crianças Adolescentes Tá Esse ser de luz Aqui Posso estar com problema Com adolescente Filho Ou filha Tá Em problemas de droga Aqui que vai dar Cadeia Que vai dar prisão Tá Vai ter polícia Aqui no meio Eita Lele Mais um recado Dessas meninas Gente do céu O que que tá acontecendo E o pior Que elas falam Elas falam 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 Meus amores Então prestem Atenção No que elas falam Prestem Atenção Vamos lá O que que a O que que a O oráculo da natureza Falou Eu tô até minha bamba Aqui A cabeça Dei até tontura Aqui O que que a O oráculo da natureza Fala pra vocês Planetas Diferenças Tá Aqui entre ser de luz De vocês aqui E vocês devem ter Muita crença Limitantes Tá Vocês serem mais velho Que ele Ou ele ser mais velho Que vocês Ou vocês mais novo E ele mais novo Tá Diferenças de religião Diferenças de vocês Terem mais posse Que essa pessoa Tá Aqui tem uma diferença Muito grande Tá meus amores Eita Eita Lelê Tá Um recado aqui Pra vocês Também Tá Pra vocês Se ligarem Tá meus amores A cobra Traição O que que eu falei Aqui pra vocês De traição De dinheiro Hã O que que eu falei Aqui pra vocês Olha aqui Espiritualidade Vai ter que mexer Muito aqui Meus amores A prudência e a cautela São fundamentais Para o equilíbrio Das emoções E consequentemente Para a decisão Correta Em qualquer situação Não deixe-se iludir Por coisas brilhantes Da sedução Não se deixem Se iludir Pra hora que esse ser Essa ser de luz Voltar pra vocês Aqui Tá Não se iludam Porque essa pessoa Não muda Tá Não muda Tá bom meus amores Vai vir procurar vocês Vai Tá Vai pra pedir ajuda Tá meus amores Vai pra pedir ajuda Tá doendo né Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Nossa Eu pego certo Certinho Letrinha I Letrinha O Letrinha Q Letrinha J Letrinha D Letrinha Y E letrinha T Tá meus amores Nossa O dia do ser de luz De vocês Tá que tá hoje Pelo amor Pelo amor de Deus Eita Fala espiritualidade Cada vez que passa mais Essas meninas falam mais Eita Vamos lá meus amores Chegou aqui agora Espiritualidade Tem um recado pra você Sim Escolha nos seus montinhos Dê uma olhada Nesses Nesses vídeos Tá Do dia da ser Do ser de luz De vocês Tá Pensamentos Atitudes E Sentimentos Tá meus amores O Tchau Gratidão 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 Até amanhã Meus amores Aproveita Já se chega aí Já se inscreva No meu canal Aperte o sininho De notificação E deixe um gostei Aí pra mim Meus amores Pra um reconhecimento Do nosso canal Agradecimento A nossa espiritualidade Porque aqui Eu sei que fala Aqui eu sei que fala E eu sei que acontece Tá meus amores Porque eu tenho Muito feedback Por aí Que as pessoas Falam pra mim Olha O que você falou Você tá acontecendo Tá Então meus amores Vejam o que tá acontecendo Com a vida de vocês Aí Vejam Que cabe na historinha De vocês aqui Porque vocês sabem Que aqui É uma energia É um jogo coletivo Pra várias energias Tá Mas se você quiser Uma energia Só Uma jogada Só com a sua energia Tá Me chama pelo whatsapp Pelo 11 989 29 2508 Tá Minhas consultas Ainda continuam Em promoção A 80 reais Tá bom Ou tchau E se quiser fazer Uma perguntinha Só meus amores É o superchat 20 reais Uma pergunta Tá É só me chamar Pelo whatsapp E me sigam lá No instagram Meus amores Deixem aí Nos comentários Saber o que tá acontecendo Com vocês Querem saber Tá Deixem aí Pra mim Meus amores Temas Pedidos de oração Que eu faço Um reiki pra vocês Tá Deixem temas